É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí, seu filho da puta, enquanto você copia, eu como a sua tira E aí, DJ Guilherme, tá vagabundo meme, é cachorro E aí, DJ Guilherme, tá vagabundo meme, é cachorro E aí, DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Estourando a porra do paredão, moleque Tenho muita louca de maconha que ela fica de 4 Tá sequalizou na puta ou só, tá sequalizou na puta ou só, tá soltou tá solto Tá sequalizou na puta ou só, tá solto, tá solto A sequência da proteção A sequência da proteção Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo Sento rebolando, chamando seu nome E ae DJ Du, estourando a porra do paredão E ae DJ Du, estourando a porra do paredão E ae DJ Du, estourando a porra do paredão E ae DJ Guzorca, vagabundo vêm é meu cachorro E ae DJ Du, estourando a porra do paino E ae DJ Guzorca, vagabundo vêm é meu cachorro E ae DJ, seus filha da puta Enquanto você copia, eu como a sua tia